A sessão ordinária desta quarta-feira foi presidida pelo deputado Antônio Gomidi. Vários processos foram devolvidos das comissões temáticas. O deputado Francisco Oliveira usou a tribuna para prestar homenagens ao dia do nutricionista. Parabéns nutricionistas, parabéns Conselho Federal e Conselhos Regionais de Nutricionistas. É muito importante entendermos que hoje os nutricionistas ocupam espaço não só importante na sociedade, com parcerias e atendimento em hospitais, em clínicas, fazendo com que as pessoas possam, através do esporte, através das academias e alimentação saudável, ter não só uma vida tranquila, uma vida sadia, mas muito mais do que isso, ter qualidade de vida. E o deputado Max Menezes comentou o piso salarial nacional da enfermagem. São cerca de 6 mil profissionais da área somente em Goiás. Max pede pela implementação do piso salarial no Estado. Que a gente possa incluir no orçamento do Estado o pagamento, não só dentro das unidades que são estaduais regidas e administradas pelo Estado, mas também aquelas que são administradas pelas organizações sociais, que nós sabemos que nós temos inúmeras. E aí ser o precursor e iniciar realmente o pagamento desses valores. E aí слoncava ditas. E aí E aí